Música Mano, é legal quando o outro dança, mexe a câmera Será que ela tem medo de tudo? Será que ela tem medo de tudo? Ih, meus amigos, mano Hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, no canal do Lada Hornet É o seguinte, rapaziada Hoje, mano, que saudade que eu tava de gravar com a minha própria câmera Primeiramente, no vídeo de hoje Mano, meu celular tava ruim de gravar É porque aconteceu alguma coisa Eu fui na casa da Nath Aí eu esqueci a câmera lá E ela vendeu Não, não, a câmera tá aqui Aí eu deixei a câmera lá, tipo assim Aí depois que eu vou buscar, né Aí eu busquei, agora tá aqui comigo E rapaziada, no vídeo de hoje vai ser o seguinte, mano Eu convidei o meu amigo Boto Não para aí, Coronel Pega o boi, pega o boi Laça o boi, laça o boi Tá pegando Mano, convidei o Boto A andar de Porsche comigo hoje Mas tu falou aquela condição Que condição? Que eu dirigente Não Não, não é Você mentiu pra mim? Não, pra você vir do meu lado, rapaziada Ah, mano Hoje o Boto vai sentar do lado da minha Porsche E vai ver a força dela E eu quero ver Eu quero que você me fale, mano Se ela é forte ou não é Eu chamei o Boto aqui porque ele é macagão Dos seis aqui É, macagão sim Não sou cagão porque eu enfrento a tua irmã todo dia Bora? Ah, nego, vamos Se você caber na Porsche, eu deixo você dirigir Se eu caber na Porsche? Entre o volante Você tá rindo com a tua irmã também, não cabe? Mané Tá ferrado comigo Vamos lá então Ô Coronado O que você tá fazendo, cara? Tá tudo babado aí Vai, laça o boi Rapaziada, vamos nessa Aí, rapaziada A grande Porsche está aqui Boto Primeiro de tu... Fica vermelho Fica me incomodando lá, viu? Eu leio o caminho inteiro na escada falando que o Boto não ia caber no carro Entra aí, Boto E eu? Não, você vai lá atrás Ah tá, tem que ir atrás de você Porque atrás do Boto ou esmagou eu, né? O bago não vai pra trás? Não, entra aí e a gente vai acomodar Vai, Boto Viado Vamos ver se vai entrar Ah, não, viado Mas tem regulagem Não, tem regulagem, tem regulagem Então regula aqui Não vai lá pra ir na média Não, não, mas pode Não vai Mas não dá nem pra começar Não dá nem pra querer sentar Tô falando Aí, foi pra trás Deu? Mano, essa posição tá muito estranha aqui, gente Aí, vê Vai lá cair Ah, Boto, não é mentira? Ai, meu Deus do céu Por que você tem caminhonete, né, Boto? Claro Então vai Aí Ó, pra abaixar pra você Deu? Ficou bom? Ó, tô abaixando Tem regulagem, ó Coloca aqui o dedo aqui Regula o seu tamanho Aqui Aqui Aqui, botou Aqui Mas pra baixo, Boto Aí, pra baixo Isso Viu? Rebaixando? Ah, sim Agora eu vi Baixa um montão É, pensou em falar Eu quero ver você caber no banco de trás Nossa, mano Não dá Ô, pega o cinto aí, ó Deu de doce E abraça? E abraça Coloca ele aí Ô, fechado, tá, Boto? Tô, fechado Tá preparado? Tô preparado Mano, vai ser muito engraçado esse vídeo, mano Porque o Boto morre de medo, tá ligado? Deu a acelerar pra caramba Bora, bora, bora? Ah, mano, não sei Eu tô com medo Você é meio louco, velho Não sou não Eu ia ser louco da Hornet Segura Ah, o que você tá fazendo? Ah, eu tô pedindo proteção Amém Ligou? Ligou a bichuda? É agora É agora o momento Pode ir já? Capitão? Olha, pro jeito de braga sai da garagem, gente Bora, bora Rapaziada, a gente vai dar uma voltinha hoje Não, mas não vou ver Vai bem de boinha Só vou sentir um pouco da morte Não, 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 não Não, não, não Não é fiado Se esse carro inventa de fiado Nós, não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu quero ir voltar pra cá Não, não Nossa Olha, eu vou colocar agora no Sport, tá? Pode pôr no Sport? Não Porque agora tava, tipo, só no normal Pode? Pode? Ele só passou no morro Não chora não, boto Você é homem ou não é? É, eu sou homem Você é homem ou não é, boto? Olha, não vai pegar a rodovia pra direita E vai Não Você falou que teria coragem, boto Não, eu teria, mas não assim que nem louco Não, olha, vou colocar no Sport Tá bom? Não, mano Depois, deixa eu ir à parte de botar no bicho Não, não, rápido Não, rápido não, não Não, não Não, não Não, nem aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ô, Leandro, vaca, ambiado Eu vi uma filha, com a mezinha, com a minha filha Pra criar E eu quero você mais Mas, mano, é só uma coisa da ponte. Ô, Bob, Zé, ó. Não, garulho, não. Vai rápido mesmo. Ó. Ó, tem legal. A Léo dá-lhe de punha. Ó, eu quero poder ser aqui. Vou descer aqui. Tá tão rápido, mano. Tá em choque, Botinho. Não vai andar assim, que nem louco, cara. Boa, eu vou desligar o controle de extração? Não. Bora, a nós. Ah não, viado. Não, porque você deve fazer um drin. Viado, você vai jogar na Play. Não, 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 não. Leve, não, caramba. Não, para, viado. Vamos voltar, então? Vamos voltar, por favor. Não, não, não. Vou desmogar, não. Não, leve do c******. Porque eu não, rapidamente, eu não tô lembrando. Não, não, não. Não, não, tamo indo de morrer. Não, não, tamo indo. Você viu que o meu pai tem um facão? Aham. É. E pega o c****. Mas, vamos... Não, é aqui, entra aqui. Ali é a casa, Léo. Ah, Léo, não. Não, e agora? Bora. Não, não, é devagar, b******. Meu c******. Isso, velho. Aí é do camarga, é do cinto da minha teta, já quei. Não, sério, é devagar, bicha. Não, não, tá indo devagar, bicha. Não tá indo, não. Não tá indo. Olha, não tá passando de cem. Não tá. É porque é muito forte. É tipo... Vou fazer um parrológio com o trinho, então. É isso. Vai, vai se lascar também. Não, 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 não. Vou parar aí. Não, não, não. Vou parar aí. Ai, Senhor, Léo. Não, Léo. Ai, Jesus. Meu Deus. Não, não, não. Vou devagar, b****. Vou devagar, Léo. Vamos botar pra casa, amor? Claro, já era pra eu estar em casa. Você quer botar dirigindo? Não, não. Aí? Abre, né? Ah, amor, eu tô nervoso. Não gosto de gostar. Os carros parecem com o capiroto mesmo, velho. E aí, atrás do carroso, como tá, amor? Ah, eu tô segurando o pescoço. Olha uma boca agora, né? É que você não tem pescoço, né? Mas o meu parece que vai quebrar pra trás. Ai, cadê ela seca, vai? Mano, foi muito bom. Não foi, não. Eu achei legal, pô. Viado, mano. Não me gostou, não? Ah, é muito rápido, eu não gosto de andar. Não, eu também não gosto. É mais rápido. Mas porque é a galera que pediu. Eu tô fazendo por eles. Eu vou dar porrada em todo mundo. Eles que se cuidam comigo. A galera que pediu, mano. Será que a galera pediu muito? Mano, coloca o boto dentro da Porsche e acelera com ele que ele tem medo. Não, mano. Alô, mano. Não gosto de andar. Aí foi tipo assim, eu fiz, mano. Eles falaram que ia ser bichão. Aí eu falei, caramba, acho que vai ser medo. Eu nunca me queria que ele me levou no Outback, num negócio gostoso. Eu vou te levar no Outback, boto. Ah, vai me levar. Mas não tem que correr, então, mano. Não, não, não. Tem que correr agora, já. Tem Porsche eu não vou. Sabe a verdade? Porque eu só tenho Porsche. Eu tenho Porsche ou a Saveira. A Saveira não vai aguentar você. Não é, tá assim. É Mandela, cara. Mandela. Mas vai caber, vai caber o carro. Ah, mas o seu carro não vai tão veloz. Não, eu não gosto de andar rápido. Mas cabeu o seu aqui. Cabeu, então. Cabeu. Você vai ver. Eu vou aprontar para você, está começando a Elite. Você vai ver. Ah, eu que vou mandar no CDN. Ah, vai mandar. Eu sou desimandável. Não, é devagar. Caraca. Ah, mano, vocês são loucos, velho. Qualquer hora, qualquer hora, velho. Eu vou comprar o carro para você conseguir vocês. Vocês vão ver. Eu quero comprar agora, dona. Então, bora, bota. Vamos para casa. Para casa. De boinha. Agora está mais suave, né? Agora está mais suave. Quando a gente foi para a BR ali, era Rapidex. Não, mano. Não pode andar assim. Não, não. Caraca. Vamos pegar para a esquerda também. Vai pegar o tiozinho. E não vai dar para aqui, não vai dar para aqui. Não vai dar para a BR, não. Não vai dar para a BR, não. Vamos lá. Não, não. Para, cara. Vai, 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 bota. Não, eu vou. Eu vou desmaiar. Você vai desmaiar, não? Sim. Eu estou ficando bem. Vamos passar por cima do carro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai. Vai, vai, vai. Não, não. Não, não. Mas não dá para Ramp. Eu não quero, rapaz. Eu não quero, rapaz. Eu não quero Rampa. Eu não quero. Cara, não. Pera scene. Essa série. Oja, sua 1987. Não, mano, não foi... Não, não, Léo, não? Não, c****** Vai, mano, deve ter um carro aqui na frente Ainda bem, fica na frente Fica na frente Isso, mano, que rei, meu amigo Olha, o tio gramado Não, Léo, não Acabou? Vamos pra casa? Eu não tô sem espírito agora Sem espírito, eu não to Vamos pra casa? Eu acho que... A mão chega a sua Ah, meu Deus, no livro, cara Bate, Boto, gostou? Não, gostei É que eu não gosto de velocidade, eu tenho pavor Mas a graça do vídeo é essa É, é o que você não quer Ah, então é assim Então eu não quero um aumento Eu sei que o caralho não gosta, cabeça de triângulo É, cabeça de morango De morango Rapaziada Vamos partir pra casa, mano E quem gostou desse videozão Já deixa o like E o Boto amor Né, Boto? Não, eu não gostei, não Gostei, foi legal É, rapaziada, chegamos já aqui Graças a Deus Gostou? Ah, é muito rápido Então É, é isso que é legal Ah, então eu compro um foguete De uma vez pra você, mano Mano, é o seguinte... Nossa Rapaziadinha, gostaram desse vídeo? Mano, foi legal Eu sabia que você ia fazer isso toda vez E aí, Boto? Tá bem? Eu tô até meio tonto, mano Juro, pra você dar uma fraqueza É, é gostoso, mas eu não curto velocidade Mas se eu fosse dirigindo de boinha Eu deixasse na sua mão Aí sim Aí sim É Ah, um dia, quem sabe, né? Gente, deixa aí o like, mano E aí, Boto? Mano, deixa o like, rapaziada Se você quer mais um vídeo Ó, botei um que eu tô querendo gravar com você Que vai ser muito legal, mano Ah, você só quer... Do mini quadriciclo Eu tô vendo que até você acabar me matando Você não vai parar, né? Mano, quem gostou desse vídeo, rapaziada? Deixa o like, se inscreva no canal E é isso, mano Valeu, falou Dá, fui, Boto E fui Onde eu vou levar o cenote O cenote bag Pedir o que você querer Nossa, aí eu nunca fui, mano Nunca foi? É isso aí É isso aí Pau de bag e andar de avião Nunca... Nossa, eu sei que eles vão estar filmando, hein? Ah Você é bem oferecida, claro Você é bem...